Afirmo com certeza pra mim não existe limitações Só as sensações e essas emoções que sinto por todo esse esporte Você pode me derrubar, mas eu vou estar bem mais forte A cada corte, eu coloco todo o meu coração A cada salto, ecoa como um forte trovão Sei muito bem que sozinho serei incapaz de jogar Mas o melhor é saber que eu tenho companheiros pra contar A altura, ela pode te atrapalhar Mas não pra quem criou asas e é capaz de voar É melhor você parar, você não pode vencer Mas é só eu que decidi o que eu sou capaz de fazer Não importa a força do meu adversário Eu serei par inotado, pois eu não posso perder Serei lindário tão raro lembrar do pequeno gigante Que faz sua canela tremer quando no ar me vê O voto laranja passando na quadra, minha força de vontade Só tem de aumentar a camiseta, eu não tive aquele que define Que em cada destino podemos mudar quantas vezes caí Mas no fim levantei pra voar pra todos que eu sou capaz Seja onde cheguei e o que me tornei no chão, você não vai me ver mais Limites eu posso superar, barreiras eu posso quebrar Na quadra eu irei pular pra poder mostrar Que não tem muralha pra viver e parar Eu vou voar como corvo aqui nessa quadra Serei o pequeno gigante, meu nome é Shoyu Rinata Shoyu Rinata